O nosso quadro História de Vida desta semana, estamos retornando aqui ao Jardim Universal na cidade de Sarandia, aqui na casa da Dona Lina e do Sr. Lino, eles que fizeram o apelo a semana passada no nosso programa, né Dona Lina? A senhora precisava de um dinheiro para fazer a consulta do esposo da senhora. Porque antes eu vendia minha mandioca e não precisava disso, né? Agora eu estou enfracassada, vendo só a verdura e a verdura vindo mais para o homem da verdura, porque eu aporo o quê? 20, 15 reais só e não dá. Como nós comentávamos na semana passada, a senhora e nem o esposo são aposentados. Não é aposentado, vai dar trabalho para aposentar ele, né? Porque eu quero um atestado de perícia para levar no SS e os médicos não querem dar porque é só pressão alta e problema de vista. A senhora fez o pedido, o Sr. Lina aqui já está com o óculos na mão aqui, né? Através de patrocinadores, pessoas que ajudaram desta vez e tantas outras ajudaram a senhora. Nós trouxemos também uma cesta básica para a senhora poder passar esses dias aí. É, que Deus abençoe essas pessoas que me ajudaram. E também, Dona Lina, a gente até trouxe aqui comigo, é aqui o dinheiro, né? Que os nossos amigos, os nossos patrocinadores, através das empresas, os amigos aí que nos ajudaram, está aqui o dinheiro para a senhora poder pagar o exame que o Sr. Lino precisa fazer. A gente agradece já aos nossos patrocinadores, o Tavares Água e Gás da cidade de Maringá, o Nenémotos também que nos ajudou, o Marcão do Sempre Lanches, o nosso amigo Cido Espada, o ex-prefeito de Sarandim, muito nosso amigo, também está sempre contribuindo com as nossas campanhas, a Marmoraria Quartos, né? Da cidade de Sarandim, também o Agnaldo, lá do Patrimônio Segurança, também nos ajudou nesta campanha. Que Deus abençoe a todos e nós ficamos aqui com mais esse quadro História de Vida, aqui na cidade de Sarandim. A senhora queria falar alguma coisa? Eu quero agradecer a pessoa que me ajudaram, porque só Deus na vida deles, viu? Porque eu pedi para meu Deus, como é que eu ia sair com o meu velho estipo? E eles me ajudaram, em nome de Jesus, eu creio. Que Deus abençoa, que Deus abençoa a todos vocês, tá? E você também, que Deus abençoa. Você correu em cima e eu consegui, em nome de Jesus, eu estou com o dinheiro na mão. Nesse Deus nosso é maravilhoso, né? Que Deus abençoa essas pessoas que me ajudaram, tá? Essas palavras, não tem nem palavra para agradecer. E agradecendo a todos os patrocinadores que fizeram possível mais esse quadro História de Vida desta semana. A gente volta a semana que vem agradecendo a você, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com mais essa família aqui na cidade de Sarandim. Semana que vem a gente volta. Para ele.